Oi gente Eu sei que eu não to animada, né, mas Eu sou burra Eu sei que eu deveria querer estudar Eu sei que eu deveria Querer Não querer Ficar namorando Nessa idade Com 11 anos Eu quero dizer que eu fui uma porra Que eu precisava desmitir isso daqui com alguém E como não tem ninguém em casa, não tem minha mãe O meu amigo Marco Antônio Ele tá no médico, não sei Não tá respondendo minhas mensagens E... Lembrando, Miguel O vídeo tá de olho Eu falei que eu namorei com ela Que ontem ele me pediu pra namorar, né Desde agora ele tá falando que me ama Que queria me ver de novo Que queria me dar um monte de abraço Que queria me beijar Hoje ele... Eu tô do Miguel Bom, mas se eu for do Miguel eu não quero ver Eu já vou contar pra vocês Bom, é... É o seguinte Eu... O Miguel terminou comigo Porque... Porque... Ou melhor, eu terminei com ele Porque eu tava... Eu tava... Eu tava nos grupos lá dos amigos E... Eu vi... O Miguel E a Duda, minha amiga Se mandando um monte de carinhas de beijinhos Falando Eu te amo, Duda Daí eu descobri que ele... Gostava da Duda De lado de mim Eu fui nos contatos dele Não Eu fui nos meus contatos E apaguei ele E antes de eu apagar ele Eu disse que... Eu queria uma pessoa que me amasse de verdade E que não ia dar certo Eu não sei o seu momento Eu terminei com ele Eu acho que eu deixei bem fora Que eu terminei com ele Porque eu fui muito grossa Mas que nem menina Que não ia ser grossa Quando um menino Pede pra namorar com ela Ontem E você sabe Que ele... Que ele tá com outra Hoje Que menina Que não ia ficar triste Que menina Que não teria vontade De quebrar a cabeça dele Então eu sou a única Se você Não quer Se você menina Não quer quebrar a cabeça Do seu namorado Não quer quebrar... Olha aqui Olha pra mim Olha pra mim Olha pros meus olhos Se você não quer quebrar a cabeça Do seu namorado Quebra o osso Quebra a cara Quebra tudo Só não quebra a cabeça Então pronto Eu No meu outro caso Eu quero quebrar a cabeça dele Então eu vou quebrar a cabeça dele Agora Tô brincando gente Eu Tô um pouquinho Triste E eu descobri Que ele não é da minha escola Eu descobri Que ele é da escola Do... Tem uma música aqui Desculpa Que eu tô Um pouquinho Tonta Eu vou Descansar um pouquinho Tô com um pouquinho De sono Tô com um pouquinho De sono Mas eu gosto de gravamente Pra vocês Como Eu sempre falo Esse a minha E Boa Bola Crescata Porque Para maar F T Plus Eu T T T T T T Obrigado.